Helsingborg É próximo da onde? Qual cidade próxima que tem? Endekar Na Suécia A gente vai pegar Aliás, a gente vai atravessar No caso, no porto Frederiksa Frederiksa Nossa, como é que lê isso? Tá o de Frederik Chavan Frederik Chavan Vai passar por lá Vou pegar uma carga Que vai pra lá, então E o pior, né? Deixa eu ver aqui É, vai, isso mesmo E o mapa é mó puxar saco do Miguel, né? Porque tem Alborg, entre parênteses Dekar Frederik Chavan Entre parênteses Dekar também Dekar, viu? Dekar, a gente tá até dominando o jogo Dekar, olha aí Parece o saco, pessoal É, oi Vou pegar a carga que eu vou lá pra Frederik Chavan É Deixa eu ver onde que ela ia também Vão embora, ela Vão embora, ela E aí, eu esqueci de tomar água, né, pra piorar. Nossa, velho, aqui tem essa carga, é longe pra caramba. Ó, saiu uma atualização do Mozilla Firefox. Ó, saiu uma atualização do Mozilla Firefox. E aí, eu não acredito. Olha só, esse GPS é louco. Ô, Miguel, o GPS tá doido, velho. A gente saiu lá daquela empresa, fez desse voltão pra pegar uma carga lá do lado. A gente saiu lá daquela empresa, fez desse voltão pra pegar uma carga lá do lado. A gente saiu lá daquela empresa, fez desse voltão pra pegar uma carga lá do lado. A gente saiu lá daquela empresa. A gente saiu lá daquela empresa, fez desse voltão pra pegar uma carga lá do lado. A gente saiu lá daquela empresa, fez desse voltão pra pegar uma carga lá do lado. Ah, você tá me zoando, né? Não, né? O que? O que? O que o GPS fez? O que o GPS fez? Eu segui o GPS. A gente saiu da empresa, deu a volta na cidade pra voltar e parar na mesma empresa pra pegar a carga, né? O GPS e o GPS. Não foi, Miguel? Tem paizeta uma boa. Foi. Um voltão. Um voltão. Não, sério? Você vê que eu não tô zoando, você vai ver a gravação. Caraca! A gente voltou na mesma empresa, aí. Mal voltão, cara. Pra nada. E na hora que eu saí não tava mostrando essa empresa não, eu falei assim, nossa, onde que é essa empresa? Aí dá uma volta na cidade toda pra pegar na mesma empresa, vambora então. Brincadeira, hein? Até achei estranho. Ó, tomeu pra multa na vida e na ida. Já passamos por aqui. Já, ué. Me lembro que essas duas plaquinhas ainda podia derrubar e vou derrubar de novo. Engraçado, eu não derrubei nenhuma placa até agora. Ó, caiu. Pois é, filho, pegou a quina do reboque. Nossa, filho. Eita. Fechando o DK. Ok. Eita. Amém. O que é isso, velho? Como é que você tá andando tanto assim? Acho que a carga aqui é muito pesada. O que é isso? O que é isso? Que freada é essa? O que é isso? Será que nessa atualização da semana de venda 1.20 será que já vai vir o esquema dos ônibus? O que é isso? 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 Primeira tentativa, off-line, vai ver o segundo. Isso aí é o outro lado de fora do caminhão. Poxa! Se fosse de dentro eu não tinha errado tanto. Você nem vai ajudar, hein, Bigel? Você ajuda só o lado de trás. Quase que eu errei aqui minha carga. Ó, zero por cento de dano. Ah, não acredito, de novo. Miguel, eu tô fazendo bem, pô. Poxa o Giovanni, tá entregando cargas de ceitinho. Pois é, é? É uma boa influência. Vocês viram que o Payday 2 tá grátis na Steam? Tchau. 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 Tchau.